O que mais me preocupa, pelo que eu pude ler a respeito e ouvindo as suas lives, os seus comentários, o que mais me preocupa é a questão da mobilidade urbana. Eu estou certo em ter essa preocupação, porque, cara, você vai precisar construir ali viadutos, pontilhões. Já tem lá o Terminal Gentileza, essa é uma questão resolvida, mas a questão de tráfego, de engenharia de tráfego, me parece ser o calcanhar de Aquiles daquela região, ou eu estou enganado? Não, você está certo. São dois problemas ali. A primeira coisa é o seguinte, a primeira questão, tá? A questão viária é importante, fundamental e extremamente complexa. Então não daria a Sete Rio, que até duas semanas e meia atrás não tinha sido consultada, os caras estavam à margem, a gente não sabe, mas eu recebi informação de que há duas, três semanas atrás, não havia sido feito o contato ainda para apresentar o projeto formal, está aqui. Olhando para o material, já dá para fazer uma consulta, mas vai ser uma consulta meio, né? quantos carros, por onde vai entrar, né? Mas enfim, vou falar um pouco da parte que eu aprendi também, né? Essa parte do viário tem duas facetas. A primeira é um plano operacional. Qual é o plano operacional do Flamengo para os dias de jogos? O plano operacional vai ser, vai fechar a rua, vai subir, vai ter estacionamento, vai parar. Sabe? Como é o Maracanã? Qual é o plano operacional nos jogos do Maracanã? O que acontece? Quais ruas são fechadas? Quem tem acesso? E etc. Isso é a responsabilidade do Flamengo. O Flamengo vai ter que apresentar ou discutir com a Sete Rio como isso vai ser feito. Isso tem um custo operacional, mas não tem um custo infraestrutural. O infraestrutural é a segunda parada. Mediante esse plano operacional, a Sete Rio vai avaliar a necessidade de uma intervenção estrutural. Vai ter que mudar essa rua, vai ter que fazer um recuo, vai ter que ter um acesso de carro aqui, vai sair da Avenida Brasil, os carros estão chegando da ponte de Niterói, tem que fazer o retorno aqui, vai ter que construir um retorno. Só vai dar para fazer isso quando tiver a discussão do plano operacional. A minha visão, novamente olhando para aquela planilha, aquela matriz de risco, eu ia pegar o projeto e falar, bom, viário aqui é um calcanhazaço de Aquiles, porque pode atrasar a obra sobremaneira também, mandar essa obra dois anos para frente, e pode custar um caminho de dinheiro, você já tem que olhar isso aqui. Quando você for chegar na Sete Rio, a Sete Rio vai ter um monte de dados, o trânsito aqui é assim, assim, assado, vai funcionar assim, tem tantos carros aqui, esse horário e tal, dia de jogo durante a semana vai ser um problema. Eu faria essa mesma análise, eu contrataria uma empresa para fazer essa análise, traz aqui uma empresa, faz essa análise, vou sentar com a Sete Rio, vamos confrontar os dados, aí a gente começa a negociação, é o que eu faria. Mas você tem razão, é uma questão crítica, acho pouco provável que vai ter canetada de prefeitura, falar, tá resolvido, toca pau. Por quê? Porque isso é um mega calcanhar de Aquiles, porque, ah não, aprovou meio nas coxas, foi, passou, Sete Rio, foi atropelada e tal, começa a ter jogo para a cidade, isso vira uma bomba política, resolve aqui, elege todo mundo e tal, para a próxima eleição vira um caos, né? Então tem isso também, primeira coisa. Agora, está se criando, Bernardo, um outro risco enorme, lembra aquilo que a gente falou da aprovação, construção, concorrência e etc? O Flamengo não sabe como vai pagar essa história ainda. O Flamengo não sabe, vai ser SAP, vai ter SPE, vai ser empréstimo, vai ser... O Flamengo não sabe como vai pagar o estádio ainda, não está resolvido. Então tem um segundo risco, Bernardo, que é esse processo de construção, concorrência, não muito organizado, em alinhado, na maneira como o Flamengo vai pagar isso, há um risco financeiro aí. Há um risco financeiro gigante. Porque a galera fala, um bilhão de reais de... naming rights. Essa empresa vai pagar na frente um bilhão de reais? Não vai pagar na frente, né? Essa empresa vai pagar parcelado, um bilhão de reais é por um tempo, 10 anos, então vai pagar 100 milhões por ano? Difícil, né? Não vai pagar. Um bilhão vai ser 20 anos, vai pagar 50 milhões, não vai pagar o custo do financiamento do estádio. O custo do financiamento do estádio deve custar mais do que isso. Então tem o risco financeiro também, Bernardo. Tem a questão da Sete Rio e tem que ter um cuidado financeiro enorme. Tudo que eu falei, tudo que eu critiquei a diretoria nesse processo de estádio, no atraso, nos problemas, na necessidade de uso da prefeitura, eu dou de crédito nessa parte financeira. Eu acho que eles não vão fazer besteira nesse... Podem fazer? Podem. Mas eu não acho. Eu acho que historicamente esses caras são bons na parte financeira. Eu acho que está todo mundo ligado nessa parte financeira. O cara pode não saber qual é o processo de aprovação do viário, etc. Achar que é fácil, uma coisa que não é. Agora, essa questão da grana, esses caras sabem o que estão fazendo. Tem crédito comigo. Então eu acho que aí eles não vão escorregar. Entendeu? Tem uma pergunta aqui do Aylio Galiza Jr. A prefeitura só vai pagar a Caixa Econômica Federal depois do leilão e receber o dinheiro ou há previsão no orçamento para a compra da prefeitura? Você sabe disso? Não tenho certeza nisso, nessa resposta, mas é muito provável que a prefeitura não tenha 170 milhões aí do lado para colocar nesse terreno. É muito provável que seja uma ação onde o Flamengo paga, a grana vai direto para a Caixa Econômica Federal. Não passa pela prefeitura, quer dizer, passa pela prefeitura apenas como intermediário, mas senão esse dinheiro vai... Vamos lá, para o pessoal entender. Vai para o cotista principal do fundo, que é a Caixa Econômica Federal. O cotista único do fundo. Isso. Exatamente isso. Então, vamos lá. O Flamengo paga. Se eu estiver falando bobagem, você, por favor, me corrija. Paga a prefeitura e a prefeitura vai pagar a Caixa. Mas por que a Caixa não negociou diretamente com o Flamengo, então, Kika? Não era melhor isso? Acho que sim. Acho que sim. Só que a Caixa estava projetando um valor que era o valor quando os terrenos estivessem desenvolvidos, quando os terrenos estivessem sido desmembrados. Essa situação é uma situação que é bom para todo mundo, é o win-win para todo mundo. Por quê? O Flamengo está recebendo seu terreno e pagando à vista. A prefeitura está desenvolvendo a área e a Caixa está recebendo menos do que planejava, só que à vista e na frente. A Caixa não ia receber 250 milhões à vista. Esquece o Flamengo. O Flamengo não está mais na jogada. A Caixa não receberia esses 250 milhões. Ela ia dividir o terreno em quatro. Ia demorar alguns anos para vender os quatro terrenos. Então, por exemplo, vamos dizer que dois desses terrenos fossem para comerciais, escritórios e shopping center. Não vai vender agora. Não tem. Não tem demanda para isso na cidade de Rio de Janeiro. Não vai vender. Esses ficariam ali há alguns anos. E os outros dois para residenciais, eu acho que seriam vendidos rápido. Só que é o seguinte, se você vender o primeiro terreno, o segundo vai demorar para vender, porque o cara vai querer saber o que vai fazer lá, quantas unidades vão ser feitas, etc, etc, etc. Ou seja, a Caixa está trocando uma projeção futura por uma grana na frente. Ou seja, talvez eles considerem que eles estejam perdendo algum dinheiro, mas eles têm a segurança de estar recebendo na frente a vista. Porra. É...